Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia, sessão ordinária do dia 28 de março de 2023. Redação final, projeto de lei 2165 de 2013, de autoria do deputado Alexandre Corrêa, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no Estado do Rio de Janeiro, para instituir a Semana Estadual de Prevenção da Escoliose nas escolas da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Vamos lá. Em regime de urgência, votação em discussão única. Projeto de lei número 23 de 2023, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a criação da campanha contra assédio e a violência sexual nos transportes remunerados, privados, individuais de passageiros, TRP e IP, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emenda de defesa dos direitos da mulher, favorável, de transporte, favorável, de segurança pública e assuntos de polícia, favorável, com emenda da Comissão de Constituição e Justiça e de Orçamento e Finanças, fiscalização financeira e controle, favorável, com emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, Tia Ju, Márcio Canela, Rodrigo Amorim e Carlos Macedo. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, defesa dos direitos da mulher, de transporte, segurança pública e assuntos de polícia e orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Rodrigo Amorim. Não se encontrando presente, doutor Serginho, deputado doutor Serginho, para proferir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Boa tarde, presidente. Parecer da CCJ às emendas de plenário, favorável às emendas de números 3 e 4, favorável com subemenda à emenda número 2, contrário à emenda número 1, concluindo por substitutivo, pedindo forma a final de redação. Para emitir parecer pela Comissão de Direito das Mulheres, deputada Renata Sousa. Senhora Presidenta, muito importante vê-la aí presidindo os trabalhos de hoje, excelentíssima deputada Verônica, que bom a gente ter mulheres construindo essa possibilidade, né, de num parlamento, onde temos 70 homens e apenas 15 mulheres, é realmente a possibilidade e a oportunidade da gente também dar a cara que o Brasil tem, né, somos quase 53% da população brasileira, de mulheres, mas esses 53% não estão representados nos espaços de poder. Então, é muito importante que a senhora esteja aí presidindo os trabalhos de hoje. Esse é o projeto de lei 23 de 2023, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a criação da campanha contra o assédio e a violência sexual nos transportes remunerados, privados e individuais de passageiros. Esse é um projeto superimportante. A gente precisa falar do quanto que as mulheres que, enfim, pegam esses transportes de aplicativo, seja Uber ou seja qualquer outro transporte de aplicativo, e precisa ter a sua segurança ali respaldada. E é importante dizer que em carros de aplicativo e até táxi, apresentam respectivamente 16% e 6% dos casos de assédio contra as mulheres. As queixas mais comuns aqui, eu tinha dito quando discuti pelo primeiro momento esse projeto, são as perguntas da vida pessoal sobre essa mulher, sobre seus relacionamentos e comentários sobre a sua aparência. Então, de acordo com o estudo, 82% das mulheres que sofrem assédio em corridas por aplicativo denunciaram o caso à empresa, enquanto 17% procurou a polícia e outros 5,9% não teve coragem de denunciar. Ou seja, esse é um projeto de lei que também traz a oportunidade de ter uma resposta concreta sobre essa situação. E, claro, as mulheres foram buscar suas próprias alternativas. Precisamos lembrar que temos hoje o Femini Drive e o Vênus em Porto Alegre e o Lady Drive, que é em Sorocaba, entre outros, que contribuem também para que essas mulheres possam pegar o transporte de aplicativo com outras mulheres. Enfim, esse é um debate importantíssimo. A gente precisa trazer todo um conjunto de construção para que essas mulheres não se sintam vilipendiadas, atacadas e assediadas sexualmente nos transportes de aplicativo. Então, não tenho dúvida da importância desse projeto. Parabenizo a deputada Marta Rocha e o nosso parecer é favorável ao projeto e favorável a todas as emendas de plenário. Obrigada. Obrigada, deputada Renata Souza. Para proferir, parecer agora, pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Não estando, deputado Dionísio Lins, chamo para proferir o parecer o vice-presidente da Comissão de Transporte, deputado Rosenberg Reis. Não. Bom, vou chamar, então, o deputado doutor Deodalto. Giovanni Ratinho. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Márcio Canella. Pode chamar o suplente? Pode, mas eu vou chamar. Chamar os suplentes aqui, a deputada Gisele Monteiro. Para proferir parecer, deputada. Obrigada. Chamar para proferir o parecer, pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, o deputado Márcio Galberto. Chamar o deputado Felipe Soares, para proferir o parecer, pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Chamar o deputado Carlinhos BNH. Deputado Carlinhos BNH, para fazer o parecer, pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Parecer favorável. Obrigada, deputado. Chama agora para proferir o parecer, pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização, Finanças e Controle, o deputado André Correia. Não estando o deputado André Correia, chamo o deputado Carlos Macedo. Chama o deputado Douglas Ruas. Chama o deputado Renato Miranda. Chama o deputado Arthur Monteiro. Chama o deputado Andrezinho Siciliano. Chama o deputado Vinícius Cozolino. Muito bem. Vamos lá, deputado. Senhora Presidente. Parecer favorável. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado. Com os pareceres emitidos, em votação substitutivo. Conforme a final de redação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado e vai autógrafo. Senhora Presidente, a palavra pela ordem. Pois não. Concedido. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma honra, um prazer, uma satisfação para o Estado do Rio de Janeiro, para esse parlamento vê-la presidindo essa sessão no mês de março. A senhora que é uma representante das mulheres na política, que carrega essa luta com tanta honradez e representa nesse parlamento as mulheres. Então, meus parabéns. Em segundo lugar, eu gostaria de registrar a presença do vereador Arthur Cozolino de Magé aqui neste plenário. Seja muito bem-vindo, vereador. E é uma satisfação em tê-lo aqui nesta casa. Muito obrigado pela presença. Obrigado, senhora Presidente. Obrigado pelas palavras, deputado. Registrar aqui a presença do vereador Arthur Cozolino de Magé. Anuncio em regime de urgência, em votação, em discussão única. Projeto de resolução número 772 de 2021, de autoria da deputada Zeidã, Tia Ju, Franciane Mota, enfermeira Regiane, Marta Rocha e Mônica Francisco, que institui a Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade de defesa dos direitos da mulher favorável, com emendas, e da mesa diretora favorável, relatoras... Vossa Excelência pode inverter a pauta, porque a gente está acabando de ajustar o texto ali com as autoras, no sentido de construir o substitutivo da CCJ, e aí se Vossa Excelência puder só inverter cantar os demais projetos e depois a gente traz de novo, antes do final da sessão. Entendeu? Antes do final da sessão, só para acabar de construir o substitutivo. Eu não posso inverter, mas eu posso dar prosseguimento com a autorização do plenário. Inverter nesse sentido, é seguir em frente, depois trazer de novo o projeto. Então vamos em frente para o projeto seguinte, que é o 446. Vamos lá. Em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão. Projeto de lei número 446 de 2011, de autoria do deputado Rafael do Gordo, que dispõe sobre a implantação do pronto-socorro para atendimento exclusivo a pessoas idosas, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres as emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça, favorável à emenda número 1, de contratar em contrário à emenda número 2, de assuntos da criança e do adolescente e do idoso, favorável, de saúde, favorável, e orçamento, fiscalização financeira e controle, favorável à emenda número 1 e contrário à emenda número 2. Em votação, os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça em plenário, as emendas de plenário, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à redação final. Em discussão, em segunda discussão, em redação do vencido. Projeto de lei número 4362A, de 2018, de autoria do deputado Vanderson Nogueira, que declara a Praça Getúlio Vargas de Nova Friburgo como patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai ao autógrafo. Em votação, em primeira discussão, o projeto de lei número 528, barra de 2011, de autoria da deputada Janira Rocha, que dispõe sobre o acesso gratuito à medicação para portadores de câncer de mama na rede estadual de saúde do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda de saúde, contrário, de orçamento e finanças, fiscalização financeira e controle, favorável, com emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Novos pareceres. A emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça, favorável, de saúde, favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável, com voto em separado, contrário, da deputada Janira Rocha. Relatores. Deputados André Corrêa, enfermeira Regiane, Milton Salomão, Bernardo Rossi, Iranildo Campos e Inês Pandeló. Em votação, a emenda da CCJ ao projeto. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, as emendas de plenário com pareceres favoráveis. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei nº 32, de 2011, de 2017, de autoria da deputada Márcia Giovanni, que dispõe sobre a fixação de placas informativas sobre a adoção de nascituro nas unidades de saúde da rede pública e privada, pareceres das comissões de construção e justiça, pela constitucionalidade, com emendas de assuntos da criança e do adolescente e do idoso, favorável, com emenda e com emendas da comissão de construção e justiça. De saúde, favorável, com emendas. E de orçamento, finanças, fiscalização, financeiro e controle, favorável, com emendas da comissão de construção e justiça. Relatores, deputados Chiquinho da Mangueira, Tia Ju, doutor Deodalto e Márcio Canella. Em discussão. Não havendo quem... Não havendo quem... Para discutir. Discutir, deputada. Deputada Marina do MST. Primeiro, queria dizer, excelentíssima deputada Verônica Lima, que a senhora fica muito bem, Vossa Excelência fica muito bem sentada nessa cadeira com essa função de presidir nossa sessão ordinária no dia de hoje. Então, quero parabenizá-la e saudá-la por estar ocupando este lugar. Depois, dizer, presidenta, que esse projeto de autoria da deputada Márcia Giovanni, que dispõe sobre a fixação de placas informativas sobre a adoção de Nasciturno nas unidades de saúde da rede pública e privada, ele é um projeto muito bonito e muito importante. considerando que são muitas as questões que levam a mulher a não maternar. E o tabu que tem em torno de ser mulher e maternidade como um desdobramento natural é um dos motivos que fazem com que a mulher não procure esse direito e o caminho legal da entrega voluntária com medos de julgamentos e estigmatização, porque esse também faz parte da sociedade ao qual nós vivemos. Então, eu queria deixar aqui o registro da importância desse projeto da deputada Márcia Giovanni, porque como está na essência, inclusive, do projeto que a entrega de filho para adoção, mesmo durante a gravidez, não é crime. Caso você queira fazê-lo ou conhece alguém na mesma situação, procure a vara da infância e da juventude. Além de legal, o procedimento é sigiloso. Então, é muito importante a divulgação dessa lei, porque isso, além de livrar a mãe de um sofrimento de culpa, a qual ela, sem saber da informação que existe essa lei, ela comete o crime, deixando ao abandono e ainda esclarece, então, sobre a legalidade desse ato, sobre a legalidade desse... E aí sim, livra a mãe, livra a mulher de cometer um crime. Então, parabenizar a autoria desse projeto e dizer que ele vem num momento muito importante também para as mulheres a qual nós estamos vivendo hoje na sociedade. Obrigada. Obrigada, deputada Marina Silva. Ainda em discussão, para discutir, deputada Dani Monteiro. Na verdade, não é para discutir o tema não, senhora presidenta Verônica, era para pedir um pela ordem, se for possível. Concedido. Primeiro, falar que Vossa Excelência, obviamente, cai muito bem nessa cadeira, acho que a presidência deva ser ocupada por nós, mulheres, mas tenho certeza que, assim como eu, Vossa Excelência sabe que é apenas um passo, é um passo de cada vez, mas nunca deixamos de caminhar. Então, hoje, nós estamos à frente da condição da ordem do dia. Quem sabe ano que vem a gente tenha coordenação política da construção da pauta para a ordem do dia. Fica aí o desafio, mas certamente o elogio hoje é mais do que merecido, o mérito é mais do que devido. Mas, bom, senhora presidenta, agradeço aqui o espaço e queria trazer um pela ordem, trazendo um evento importante que acontecerá no dia 13 de abril, no nosso Tribunal de Justiça, recepcionando o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, pois será debatido o tema dos escritórios sociais no Brasil e no Rio de Janeiro, escritórios fundamentais para a garantia da dignidade e exercício da cidadania, dos egressos do sistema penal. Então, acontecerá nas salas do TJ, no dia 13 de abril, todos os deputados, chama atenção aqui, deputado Val, deputado Rodrigo Amorim, Zeidã, todos os deputados receberam no e-mail esse convite e pode ir lá conferir e confirmar a presença nesse evento, que é importantíssimo, para recepcionarmos o CNJ e para debater o tema dos escritórios sociais no Rio de Janeiro. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas. Antes de seguir em frente, eu queria brevemente agradecer aqui as palavras dos colegas e das colegas deputadas, ressaltar o orgulho de fazer parte de uma casa legislativa que respeita a participação das mulheres, ressaltar que a nossa casa legislativa dedicou todo o mês de março à pauta das mulheres. Todas as nossas comissões trataram de priorizar os PLs que estavam tramitando, que estão tramitando nessa casa legislativa, que são de autoria das mulheres, assim como ressaltar também o fato de ser uma casa legislativa que abriu ao longo do mês de março, não só para que a deputada Verônica Lima, mas para que todas as minhas colegas mulheres pudessem ter a oportunidade de, num dia de sessão ordinária, estar podendo presidir a casa legislativa. Eu reparei que no meu dia a pauta está cheia, mais trabalho para mim, mas quero agradecer a oportunidade que a mesa diretora concedeu a todas nós de estar dando a nossa contribuição. Vamos em frente. Anuncio projeto de lei número 4163 de 2018 de autoria do deputado Atila Nunes, que altera lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual do teste do pezinho no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecere das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade de Saúde, favorável de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputado Felipe Soares e doutor Deodalto Izaidã. Em discussão, para discutir, deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, é super importante a gente falar da inclusão no calendário oficial do dia estadual do teste do pezinho. Esse pode parecer uma bobagem, mas não é. A gente fez uma CPI com relação à violência obstétrica e a gente pôde notar que tem uma geração inteira de crianças que, mesmo o teste do pezinho já seja obrigatório há algum tempo no nosso Estado e no nosso país, crianças de mães pretas não fizeram o teste do pezinho. Ou seja, a violência obstétrica, que muitas vezes atinge a todas as mulheres de uma maneira muito cruel, quando a gente pensa na mulher preta, nessa mãe preta, nem o filho dela teve a possibilidade de fazer o teste do pezinho. E o teste do pezinho revela diferentes doenças. Uma delas, por exemplo, é a anemia falciforme. A gente precisa lembrar, a anemia falciforme é uma doença genética e que, portanto, é dada com maior incidência na população negra. Então, a gente tem uma geração todinha de jovens pretos, de mais 20 anos, 20 e pouquinhos anos, que está descobrindo agora que tem anemia falciforme. Sabe por quê, V. Exª? Porque não foi feito o teste do pezinho nessas crianças pretas. Ou seja, quando falamos de violência obstétrica e que ela se opera antes, durante e depois do parto, a gente vê, por exemplo, algo que é tão essencial e importante para a vida das nossas crianças, que é o teste do pezinho, que não foram feitos em crianças pretas e que hoje esses jovens pretos nascidos já no âmbito da consolidação do teste do pezinho não fizeram o teste do pezinho. Isso é cruel. Isso demonstra o quanto que o racismo opera de maneira muito concreta naquilo que é mais básico, que é o teste do pezinho numa criança. Então, nesse sentido, ter um dia que possa trazer também a importância do teste do pezinho e mais que isso, que a gente possa fazer com que as instituições, as unidades de saúde, enfim, as próprias unidades de educação façam um debate com relação ao teste do pezinho. Isso é central, isso salva vidas, concretamente. Eu dei só um exemplo de como pode salvar a vida de uma criança preta. Imagine todas as outras crianças. Então, parabenizar o deputado Atila Nunes pela excelente proposta e já dizer que a nossa bancada do pessoal votará favorável a esse projeto. Obrigada. Obrigada, deputada Renata Souza. A proposta ainda em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas. Questão de ordem, presidente. Concedida. Senhora presidente, quero aproveitar aqui a presença do Marquinhos, também aqui do chefe de gabinete do presidente e do presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim. Só para destacar, é que no dia 7 de fevereiro eu dei entrada a um pedido de desarquivamento de praticamente todos os projetos que eu tenho na casa em tramitação. Só que hoje, consultando um projeto, o projeto número 6496-2022, eu percebi que ele continua, pelo menos no site da LERJ, constando como arquivado. Isso tem um impacto, isso tem um impacto na tramitação de outros projetos legislativos, porque se um outro deputado apresenta o projeto e o meu não está desarquivado, isso acaba impactando. Isso eu não sei, eu não sei, presidente, não sei, Marquinhos, se isso é só relativo a esse projeto, se é só relativo aos meus projetos, ou se isso é uma questão que está acontecendo por conta da mudança de gestão, que ainda está adequando a casa, mas queria chamar a atenção porque isso tem um impacto no processo legislativo de toda a casa. Então, eu apresentei o ofício no dia 7 de fevereiro, queria destacar essa nossa preocupação com o desarquivamento dos projetos, tá bom? Obrigado, hein? Obrigada, deputado Flávio Serafini. Queria pedir uma questão de ordem, presidente. Concedida. Eu gostaria que a CCJ analisasse a prejudicabilidade do projeto que acabou de tramitar, o projeto 321, porque já existia um projeto anterior, 321, de 2017, já existia um projeto de lei anterior do deputado André Ceciliano, que inclusive tem artigos similares ao projeto que acabou de tramitar. Aproveitando a presença do nosso presidente, queria fazer um apelo para a análise do mérito do projeto e da possível prejudicabilidade. Senhora presidente, uma questão de ordem sobre o tema. Questão de ordem. Se vossa excelência me permite, se vossa excelência acompanhou hoje, tem acompanhado os trabalhos da CCJ. De fato, muito me admira o deputado vir ao plenário falar que é uma questão individual só com os projetos dele próprio, não existe isso. Vossa excelência e outros deputados são testemunhas da forma isonômica com que a CCJ está tratando os projetos e salvando muitos projetos e vários colegas, não obstante a qualquer orientação ideológica que seja daquele deputado autor ou não do projeto. A questão é que há uma questão relacionada ao LOTUS, ao sistema da casa, que tem apontado muitos projetos das legislaturas anteriores como arquivados. E muitas vezes hoje nos deparamos, deputado Miki, vossa excelência chamou a atenção na CCJ de um deputado que já estava em redação do vencido, ou seja, já tinha passado por todas as comissões, levado todas as emendas possíveis, já tinha voltado as emendas para a consideração de todas as comissões, já está em redação do vencido, pronto para vir a plenário e autógrafo. E, no entanto, o projeto estava ainda no LOTUS, constando como arquivado. E aí, por óbvio, por cautela, todas as assessorias dos deputados relatores fazem essa avaliação, enxergam que um determinado projeto está em arquivo, e aí, obviamente, que essa decisão acaba interferindo diretamente num voto pela prejudicabilidade ou não. Então, também tem um outro fenômeno acontecendo na casa, que deputados têm replicado projetos de sua própria autoria com exatamente o mesmo texto, ganham um número diferente e aí acabam também sendo considerados pela prejudicabilidade em razão dos seus próprios projetos originais. Então, é fundamental um apreço com carinho da informática da casa, no sentido de que a faça um pente fino, no que efetivamente, junto com a mesa diretora, do que está em arquivo, do que não está em arquivo, porque isso tem gerado interferência direta nas votações pela prejudicabilidade. Pela ordem, presidente. É rapidinho sobre esse tema. É sobre o tema, presidente. Vamos lá. Pela ordem, deputado. É muito rápido. Dentro do que falou o deputado Amorim, primeiro eu quero testemunhar que a CCJ tem sido muito laboriosa, efetiva e equânime. Isso tem andado. Vossa Excelência, membro titular da CCJ. Sobre esse ponto que ele levantou, nós apresentamos um projeto de resolução que o deputado Rodrigo prontamente apoiou, assim como a CCJ, que é simplesmente o seguinte, senador Marquinho, que é considerar que os deputados reeleitos, que todos os projetos dele automaticamente estão desarquivados. Não tem sentido um deputado que tem 100 projetos, 100 projetos, deputada Verônica, presidente, um deputado tem 100 projetos, é reeleito, tem que pedir o desarquivamento um por um dos 100, ora, se ele foi reeleito, os projetos deveriam estar automaticamente desarquivados. Eu tenho esse projeto de resolução, roga a Vossa Excelência, vamos pedir depois para o presidente Bacelar, com apoio da CCJ, para que isso seja votado, vai, um dos pontos que o deputado Amorim referiu, pelo menos uma parte seria solucionada com esse projeto de resolução. Obrigada, deputado Mink. Queria registrar que, além desse prazo de 180 dias que nós, deputados, temos para o desarquivamento dos projetos, no início da legislatura, a CCJ tem sido muito criteriosa e muito cuidadosa em relação ao direito que o deputado tem na tramitação de seus PLs. Isso é importante a gente ressaltar. Eu acho que o encaminhamento do deputado Mink é um encaminhamento muito assertivo. Acho que a fala de Vossa Excelência, deputado Rodrigo Amorim, esclareceu um pouco o pela ordem do deputado Flávio Serafini. Foi importante que Vossa Excelência esclareceu um pouco. Mas acho que o encaminhamento do deputado Mink nós deveríamos levar a cabo, colocar como prioridade para a apreciação da próxima reunião ordinária da CCJ, porque penso que isso organiza tudo. Isso organiza essa questão do deputado ter que desarquivar um a um dos seus PEDs passados. Presidente, Vossa Excelência me permite só mais um comentário, já que o tema é essa questão processual. Eu adoro ter que permitir alguma coisa do senhor, Vossa Excelência. Sem querer atrapalhar a pauta e a condição de Vossa Excelência, mas primeiro parabenizar inclusive Vossa Excelência e a todos os membros da CCJ pelo volume de produção. Hoje nós, mais uma vez, analisamos 70 projetos. Então todas as quartas-feiras a gente está analisando toda a pauta e fazendo com que aquele compromisso inicial do mandato, que os projetos já viriam saneados na medida do possível, evitando os pareceres orais, isso está acontecendo e a gente está conseguindo resolver os problemas e sanear a redação, preservar o direito de cada parlamentar de apresentar o seu projeto de lei. Acabamos de fazer isso agora com um projeto tão amplamente defendido pela deputada Tia Jú da Procuradoria da Mulher, que aliás peça a Vossa Excelência para reincluí-lo, porque já está saneada a questão e a gente está conseguindo desenvolver. Então parabéns a todos os membros da CCJ. E comunicar também, senhora presidente, a todos os deputados e deputadas que na próxima semana, deputado Mink, nós encaminharemos para cada gabinete, para a presidência, para as assessorias e para as demais comissões, uma análise jurisprudencial da CCJ com o resumo de todas as decisões que nós tomamos em consenso e que fazem ali, servem como balizador, norteador para que os deputados em produção legislativa e os gabinetes possam ter um norte do que está sendo decidido na CCJ e adequar os seus respectivos projetos para esse entendimento consolidado no âmbito da CCJ, que vai dar muito mais celeridade aos trabalhos. Então, na próxima semana, será divulgado para a mesa diretora, para todos os gabinetes, para todas as assessorias e comissões, o boletim jurisprudencial da CCJ com as súmulas da CCJ, algo inédito, mas que vai servir de balizador e vai dar celeridade ao processo legislativo. Obrigado, senhora Presidente. Obrigada, deputado Rodrigo Amorim. Em regime de urgência, em votação, em discussão única, vamos retomar aqui o projeto da Procuradoria, projeto de resolução número 772 de 2021, de autoria das deputadas Rosângela Zaidan, Tia Ju, Franciane Mota, Enfermeira Regiane, Marta Rocha e Mônica Francisco, que institui a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, parecer das comissões de construção e justiça pela juridicidade de defesa dos direitos da mulher favorável com emendas e da mesa diretora favorável. Relatoras, deputada Mônica Francisco, deputada Renata Sousa e deputada Tia Ju, pendendo de pareceres das comissões de construção e justiça de defesa dos direitos da mulher e da mesa diretora, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão e justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, em primeiro lugar, saudar as deputadas dessa Casa, porque é uma pauta que já vem tramitando há muito tempo, uma pauta amplamente defendida pelas deputadas da Casa, então, muito meritório, sobretudo no mês de março. O parecer da CCJ às emendas de plenário, depois da discussão com as deputadas e chegarmos a um consenso do texto, é favorável com subemenda aglutinativa às emendas número 6 e 10 de plenário, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 da Comissão de Direitos da Mulher, números 3, 7, 8, 9, 12 e 21 de plenário, prejudicada a emenda número 11 de plenário pela rejeição da emenda número 3 da Comissão de Direitos da Mulher, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, senhora Presidente. Pedindo forma final de redação. Obrigada. Para proferir o parecer pela Comissão de Direitos da Mulher, deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, eu não tenho dúvida do quanto que a Procuradoria da Mulher, especial da mulher, tem sido um debate constante da nossa bancada feminina aqui na Assembleia Legislativa, em especial, senhora Presidenta, porque nós queremos que tenhamos mais um espaço para as mulheres parlamentares e não sobrepor espaços. Nós também fizemos um debate com relação à Procuradoria ser um órgão tal que as suas atribuições não colidam com as atribuições da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Nós precisamos de ações conjuntas que fortaleçam o processo e não que sobreponha uma comissão sobre a Procuradoria ou a Procuradoria sobre a Comissão. Então, achamos em bom termo o debate feito, nós vamos ajustar algumas coisas ali, mas o nosso parecer é favorável de acordo com o parecer da CCJ. E me permita, senhora Presidenta, também de fazer já uma questão de ordem, porque eu tinha apresentado destaques a esse projeto. Conforme o acordo chegado, eu retiro os destaques. Muito obrigada. Que siga a Procuradoria aí nos bons ventos das mulheres. Obrigada. Obrigada, deputada Renata. Está deferido o seu pedido. Vamos chamar aqui para fazer a votação parecer, pela mesa diretora, o deputado Rodrigo Barcelar. Olá, não está presente o deputado Brasão. A nossa maravilhosa segunda vice-presidente, Tia Ju, como é substitutivo, embora a autora, ela pode proferir o parecer pela mesa diretora. O microfone dela aqui. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Boa tarde, presidente. Antes de emitir o parecer, eu quero aqui parabenizar e falar da nossa alegria de ter mais uma deputada presidindo uma sessão dessa casa, num mês alusivo. É que é um mês da mulher, né? Então, a gente tem um mês aí que acaba sendo curto para a gente trazer hoje até a bancada para sentar aqui nessa mesa e ter o gostinho, como disse o presidente Bacelar, de sentar na cadeira, deliberar a sessão. É de muita importância pelo simbolismo. Às vezes as pessoas não compreendem. Mas o simbolismo deste momento tem para nós, parlamentares, da bancada feminina, uma importância ímpar. Impa, pá, somada, dividida. Parabéns, está saindo super bem. E eu não esperaria outra coisa de vossa excelência. Então, como eu fiz com todas as outras, saudar, parabenizar e ficar um pouquinho aqui ao lado. Como é presidente da mesa diretora, está a Zeidã também ali. Está a Índia Remelau, que também faz parte da mesa diretora. Está a Franciane Mota, que também faz parte da mesa diretora. E a gente só está avançando. A procuradoria é mais um braço que a gente institui dentro dessa casa. E é uma discussão que já vem lá desde 2016, encabeçada por mim, deputada Marta Rocha, deputada Zeidã, deputada enfermeira Rejane. A gente já vem aí em longas discussões, porque a procuradoria da mulher é um braço extensivo da União e também do Senado. Nós já temos em vários estados, o Rio de Janeiro não estava incluído nisso, inclusive por falta da procuradoria. Nós não fazemos parte, não fazíamos, agora faremos, do Observatório da Violência contra a Mulher, da Câmara e do Senado. Porque só são incluídas as procuradorias. E a gente não pode deixar o Rio de fora desse debate, dessa discussão tão importante, que é o combate às violências que as mulheres vêm sofrendo. Dito isso, senhora presidente, eu quero emitir o meu parecer favorável, acompanhando o parecer da CCJ, que foi um parecer construído a quatro mãos, com as deputadas, que aqui já supracitadas, deputada Marta Rocha, deputada Renata, deputada Zeidã, deputada Franciane, deputada Lucinha, todas. Inclusive, na oportunidade, eu já peço, querido Marquinho, que sempre nos dá um suporte, aí secretaria nos trabalhos, de informar que essa procuradoria já desde então está aberta para a coautoria de toda a bancada feminina. Então, seria um prazer imenso ter a bancada assinando como coautora para instituir a procuradoria da mulher, deputada Marta Rocha, porque esse é um trabalho da bancada feminina. Mas, neste momento, eu não sei se ainda cabe, não sei. Vamos... Para quem... É só não cabe para as novas, porque foi instituída lá atrás. Mas a deputada Renata pode, a deputada Lucinha e todas as outras. Então, a bancada que tinha anterior já pode assinar como coautoria. Meu parecer é favorável acompanhando o parecer construído num consenso, que é o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em votação, o substitutivo da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Declaração de voto, presidente. Aprovado. Declaração de voto, presidente. Para publicação... Vamos lá. Primeiro, presidenta, parabenizando por estar aí hoje. Você fica muito bem nessa cadeira. E eu queria registrar, presidenta, o meu voto sim para esse projeto que visa instituir a Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E que é mais uma iniciativa, nesse mês de março, onde nós aprovamos, onde nós discutimos, tantas pautas importantes, tantos projetos de leis importantes para a mulher no nosso Estado. E por isso, eu queria parabenizar as nobres deputadas autoras, dizer que, com o meu voto, eu dou também a minha assinatura nesse projeto. E eu queria lembrar, presidenta, que em 2009 foi criada a Procuradoria da Mulher na Câmara Federal. E desde então, diversos estados foram progressivamente estalando nas assembleias, nas câmaras municipais, com o objetivo de defender o direito das mulheres. E eu coloco o meu mandato à disposição para colaborar na construção futura do trabalho da Procuradoria para que funcione como órgão de orientação, intermediação, monitoramento e fiscalização com a máxima representatividade para as mulheres no nosso Estado e que a bancada feminina da LERJ esteja em unidade nesse objetivo. Muito obrigada, presidenta. Muito obrigada. Anunciar a presença aqui do vereador Anderlan, que é o vereador de Rio das Ostras, do PSD de Rio das Ostras. Seja bem-vindo, vereador. Vamos lá. Deputada Rosângela Zaidan. Presidenta, eu quero não só, claro, reafirmar meu voto sim nessa declaração de voto, até porque sou autora do projeto, junto com as minhas companheiras deputadas, minha queridíssima deputada Marta Rocha, Tia Ju, que fizemos incansáveis discussões para que a gente conseguisse aprovar essa procuradoria aqui. O Rio de Janeiro estava numa posição muito atrasada em relação a todos os estados. Nós, aqui na nossa região, nós temos já a procuradoria instalada no Espírito Santo em São Paulo, mas no Brasil são 19 estados que já têm a sua procuradoria atuando de forma parceira das comissões de mulheres. Além da Câmara Federal, nós temos aqui um papel de dar mais visibilidade ao que fazemos na LERJ. A nossa casa aqui, nós temos hoje uma composição de mulheres muito grande, e as mulheres, discutimos isso muito, as nossas deputadas, que não são presidentes de comissão, podem colocar e apresentar seus nomes para compor a procuradoria. Nós discutimos muito, eu, deputada Marta Rocha, Tia Ju e a Mônica Francisco, que não está mais aqui, para que a gente possa compor essa procuradoria de forma parceira, mas mais do que monitorar os programas de governo, mais do que fiscalizar, deputada Érica, a gente vai cooperar, nós vamos com as instituições nacionais, estaduais e internacionais, estar participando de um diálogo onde a nossa casa vai estar sendo representada e a nossa bancada feminina da LERJ vai ter sua representatividade com mais legitimidade no estado do Rio de Janeiro. Obrigada, deputada Zaidan. Antes de dar prosseguimento na pauta, registrar a presença dos vereadores Ramon e Alexander do Coqueiro, vereadores, ambos vereadores da cidade de Itaboraí, sejam bem-vindos à nossa casa legislativa. Aproveitar para agradecer também as palavras da nossa decana maravilhosa, Tia Ju, que está aqui do meu lado passando confiança, segurança, que é uma incentivadora da pauta das mulheres. Vamos lá. Em discussão única, indicação legislativa número 260 de 2020, de autoria do deputado Maxi Lemos, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson José Witzel, o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de duas unidades de polícia militar do estado do Rio de Janeiro, sendo a primeira no bairro de São Simão e a outra no Morro da Caixa d'Água, ambas no município de Queimados, parecer de indicação legislativa favorável, parecer da comissão de indicações legislativas, desculpe, favorável, relator, deputado Luiz Paulo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Não havendo quem queira discutir, aprovado. Não, aprovado. Desculpa. Você recebeu uma emenda. Recebeu uma emenda. E retorna as comissões técnicas. Vamos lá. Indicação legislativa número 281 de 2020, de autoria do deputado Marcelo Cabelereiro, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Wilson José Witzel, o envio de mensagem dispondo sobre a criação de um hospital público veterinário na região sul-fluminense, parecer da comissão de indicações legislativas, pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Luiz Paulo. Em discussão. Para discutir, senhora presidente. Para discutir, deputado Tandi. Obrigado, presidente. Só para dizer que a gente já tem um hospital público veterinário na região sul-fluminense, em Resende, completando três anos de funcionamento agora. O primeiro hospital público do estado, para nosso orgulho. E dizer que existe um projeto tramitando aqui na casa, que cria um programa de financiamento para novos hospitais públicos regionais, financiados pela Secretaria do Estado de Saúde, que é um projeto do nosso secretário, doutor Luizinho, também, para ser implantado a partir desse ano, com o apoio do governador Cláudio Castro. Obrigado, presidente. Deputado Tandi, eu vou retirar, porque tem uma emenda, esse governador já foi embora, então, já tem lá o hospital, tem um PL tramitando na casa, como vossa excelência colocou, tem uma emenda, então, eu vou retirar. Vamos em frente. Deputado, o governador Wilson, ele teve impeachment por essa cara, conseguiu mandar ele para casa, mas... Que bom que a senhora concordou com o meu encaminhamento. Vamos em frente, senão ela acaba hoje. Não, eu só quero parabenizá-la, que você, nossa excelência, por essa elegância de estar presidindo essa sessão hoje, tão polêmica, tá? Porque temos polêmica hoje na pauta. Parabéns. Está sumindo na cadeira, mas é belíssima, presidente. Obrigado, minha deputada, querida amiga Rosângela Zeidã. Indicação legislativa número 609 de 2022, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito. Resolução número 574 de 2021, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Bonfim Castro e Silva, o envio de mensagem dispondo sobre a instalação de grupo de trabalho para a elaboração de nova proposta de modelo tarifário para o transporte ferroviário de passageiros. Parecer da comissão de indicações legislativas. Favorável. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Para discutir, deputada Marina, do MST. Obrigada, presidenta. Queria saudar o presente projeto de lei, que é oriundo de uma das recomendações feitas no relatório final da CPI dos trens. E dizer que essa ideia de um grupo de trabalho precisa discutir a regulação dos preços, das passagens, dos transportes, precisa pautar a ineficiência que está sendo na prestação dos serviços, dos transportes para a população fluminense, especialmente no valor, no preço das passagens, nas filas imensuráveis, que todos os dias os trabalhadores e as trabalhadoras têm que suportar, a falta de segurança, a falta de acesso também por todos. Então, é muito importante a instalação desse grupo de trabalho, porque nós precisamos, de fato, acabar com essa falta de consideração, com esse descaso que as empresas dos transportes fazem todos os dias com a população fluminense, especialmente, nesse caso, com os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, saudar a iniciativa desse grupo de trabalho e dizer que é muito importante, principalmente, porque atinge todos os dias a maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras fluminenses. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Marina. Ainda em discussão, deputada Marta Rocha. Obrigada, presidente Verônica, de saudades e da alegria de viver presidindo essa sessão. E eu queria fazer aqui alguns registros, porque tive a oportunidade de participar dessa CPI. Primeiro, fazer aqui menção à luta da deputada Lucinha, que levou um ano para guardar a instalação desta CPI. Então, a deputada Lucinha enfrentou todas as movimentações políticas na tentativa de inviabilizar a possibilidade da realização dessa CPI. Essa CPI foi muito importante. Além de todo o trabalho que ela produziu com documentação, com oitiva, por iniciativa da deputada Lucinha, nós fizemos várias inspeções técnicas que faziam com que nós saíssemos bem cedo da central do Brasil e fizéssemos também, ao lado do povo, como foi colocado aqui pela deputada Marina, uma peregrinação, entendendo verdadeiramente qual era a dificuldade e o tamanho do desrespeito que a concessionária tinha com os seus clientes, que é o povo do Estado do Rio de Janeiro. Apenas fazer uma observação, porque eu acho que é legítimo pedir à mesa diretora que, ao publicar o resultado desta decisão, faça consignar o nome dos deputados, porque está em indicação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, essa comissão contou com a relatoria do deputado Valdeck Carneiro, com a presença do deputado Luiz Paulo, com a presença do deputado que preside a Comissão de Transporte do deputado Dionísio Lins, e eu tenho absoluta certeza que o serviço está longe de estar perfeito, mas foi o papel desempenhado na CPI, inclusive questionando o papel da agência reguladora, que fez com que algumas questões fossem resolvidas e que, se tivesse aí uma melhoria da prestação de serviço, embora vale registrar que o governo do Estado, sem nenhuma necessidade de antecipar a prorrogação da concessão, assim o fez, mas estaremos aqui sobre a presidência da deputada Lucinha, com olhar atento a essa prestação de serviço, que talvez seja a mais importante para o povo do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, deputada Marta Rocha. Para discutir, deputada Tia Ju. Boa tarde a todos e todas. Eu não podia, ainda que uma breve discussão, deputada Lucinha, sobre o seu projeto de lei, que é o 609 de 22, que foi fruto da comissão parlamentar parlamentar de inquérito instaurada nessa casa, com diversas ações e visitas em loco, que pôde ali, já de conhecimento de V. Exª, que é usuária do serviço e do modal também, mas poder fazer essas visitas por todo o percurso das vias de trem. E ali foi constatado o que já era de entendimento no consenso de alguns, mas, para além disso, V. Exª, junto com a comissão, viu problemas muito mais graves que precisam se desdobrar, presidente Verônica, em outras ações, porque é problema de tráfico de drogas, é problema de furto de cabo, foram tantas coisas que foram sendo trazidas à tona, mas o principal deles, que tem a ver com a luta, deputada Lucinha, no combate às desigualdades sociais, tem a ver com o bem-estar social, que é a mobilidade urbana, os trabalhadores e trabalhadoras que usam esse modal para buscar o sustento das suas famílias. É através do trem, que é o veículo que mais transporta pessoas em massa, que aquela mulher lá de Japeri, lá da Zona Oeste, lá de Santa Cruz, que de carro leva três horas para chegar até o centro da cidade ou outras partes da cidade, utiliza do trem e esse serviço vem sendo, tem deixado muito a desejar, então, a comissão parlamentar de inquérito chegou num momento ímpar e que precisa realmente ter os encaminhamentos devidos apontados nesse relatório para que a gente mude essa perspectiva, deputada Verrônica, presidente, dessa sessão no momento, porque a gente precisa da mobilidade urbana, a gente está falando aí o mundo todo de cidades inteligentes, a nossa está para lá de falta de inteligência, porque não consegue transportar minimamente a população ainda e que a gente precisa mudar esse quadro para mudar e mitigar as desigualdades sociais, precisamos da mobilidade urbana para a nossa população, com menos sofrimento, agora, nós, chegou ao conhecimento que as pessoas lá de Santa Cruz, por exemplo, deputada Lucinha que mora em Santa Cruz, tem um assessorista aqui do nosso, da nossa casa, que ele está gastando, deputada, Marta Rocha, deputada Lucinha, duas horas e meia para chegar de trem aqui na nossa lege. Então, parabéns, já aponto o meu voto favorável, porque vem no sentido de ajudar, contribuir, colaborar e apontar políticas públicas e resolução de problemas, que é o mais importante. Parabéns, deputada Lucinha. Obrigado, deputada Tia Ju, não havendo mais quem queira discutir, de encerrada a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas, à comissão técnica. A gentileza, presidente Verônica, queria agradecer a sua presença hoje aqui, presidindo os trabalhos da casa, já que foi um acordo de todas as deputadas e lembrar também que essa CPI foi a CPI que demorou um ano para ser instalada. Através de muita pressão, junto ao presidente André Siliano, na época, nós conseguimos implantar essa CPI e tivemos parceiro como deputado dos Paulo, Marta Rocha, esteve também presente a enfermeira Rejane, quem mais esteve lá, Marta? Valdeque Carneiro, e foi uma CPI que apontou todas as irregularidades. Giovanni Ratinho também. Mas eu queria saber, eu agradeço a fala de todas as companheiras, dizer que a questão de transporte público no Rio de Janeiro é caótico. E nós, quando levantamos a questão dessa CPI, foi através da demanda da população da Zona Oeste. E queria dizer mais ainda, a CPI deu frutos importantes durante o tempo que ela perdurou. Só que hoje eu fico triste de chegar aqui na casa e ver que tem duas emendas. Eu gostaria de saber, quem são os autores das emendas? Porque isso foi um trabalho de uma CPI que demorou quase que seis meses, que foi trabalhada, discutida, foi aprovado o relatório aqui na casa. Inclusive, no relatório, apontava para que fossem apresentadas sugestões do ponto de vista do legislativo para resolver algumas questões que estavam pendentes. Não só a questão da mobilidade, como também a questão da acessibilidade do banheiro para as mulheres e outras coisas mais. Então, eu gostaria de saber qual foi o deputado que apresentou a emenda, porque eu quero conversar com o deputado, porque todas as vezes tem que ir lá, eu acho que a própria mesa de diretor tem que se incumbir de determinadas matérias como essa de uma CPI de saber quem é que apresenta a emenda. Porque se a CPI não quisesse ter sido votada, o deputado chegasse aqui e votava contra o relatório da CPI. Agora, votar contra aquilo que foi discutido amplamente na Comissão Parlamentar de Inquérito. E surgiu o fruto da discussão de vistoria de audiências públicas para que pudéssemos chegar ao relatório dessa CPI apontando aquilo que deveria ser feito pelo Legislativo, como também o dever de casa do governador, que tem que fazer o dever de casa dele também. Porque o dinheiro que foi liberado, os 250 milhões para serem gastos no ano de 2022, até hoje já foi solicitado e até hoje não foi apresentado pelo Poder Público Estadual através do governador do Secretário de Transporte, a relação de todos os itens que foram executados dos 250 milhões que o governador liberou. Sem contar que a tarifa ia de 5 para 7 reais e foi através da CPI que nós conseguimos barrar isso no ano passado. Então, eu gostaria de solicitar a nobre deputada, a companheira que está preso de trabalho, quem são as emendas dos nobres deputados que eu gostaria depois de conversar. Obrigada. Obrigada, deputada. seguindo em frente incluindo na ordem do dia de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação segundo a discussão e redação do vencido. Assim... A questão de ordem pedida pelo deputado porque foi o nobre deputado que colocou em emenda no projeto da indicação legislativa que trata da recomendação da CPI. eu estou carinhosamente por senhor na orelha dele, para dizer o seguinte, demoramos um ano para conseguir aprovar e implantar essa CPI. Vossa Excelência me permite, deputada Lucinha, Vossa Excelência está correta. Tenho certeza que a população do Estado do Rio de Janeiro anseia por uma CPI que dê conta de esclarecer por que que um modal tão importante para o transporte de massas do Estado do Rio de Janeiro não funciona. Então, a iniciativa de Vossa Excelência é uma iniciativa assertiva que evidentemente não só a população mas nós deputados também estamos ansiosos pela instalação desse instrumento legislativo importante. Bom, a presidente procedeu conforme o regimento determina. Teve duas emendas a gente teve que fazê-lo. Eu estou pedindo aqui a mesa diretora vamos chamar os trabalhos à ordem então e vamos chamar o projeto de novo. Questão de ordem senhora presidenta eu tomei a bronca eu tomei a bronca e não sabia que era para mim então estou vindo aqui conversar com a deputada Lucinha a gente fez aqui uma emenda enquanto bancada para tentar favorecer a participação do movimento sindical e tudo mais mas em respeito ao encaminhamento da CPI de um trabalho árduo que foi feito pela deputada Lucinha e por todos os parlamentares que participaram a gente sabe a dificuldade que é instaurar uma CPI e ainda mais botar em funcionamento e entregar algo para a sociedade então dessa forma retiro aqui as emendas que foram propostas para que a gente possa aprovar a indicação legislativa de extrema importância e aí claro depois na articulação peço a deputada Lucinha que a gente possa nesse diálogo com o executivo quando a mensagem retornar poder incluir as entidades sindicais para que não fique a bel prazer do governador quais entidades da sociedade civil irão participar porque a gente está cansado de ver conselhos e espaços como esse cooptados pelo governo com entidades da sociedade civil que são parceiras e da sua base pode ser presidenta vamos lá bom vamos chamar os trabalhos a ordem com a retirada do deputado Yuri autor das duas emendas vamos colocar novamente em votação a indicação legislativa número 609 de 2002 de autoria da comissão parlamentar de inquérito resolução os senhores que aprovam bom de resolução 574 de 2021 os senhores que aprovam permanência como estão aprovado vai a publicação seguindo em frente incluindo na ordem do dia de acordo com o inciso do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em segunda discussão em redação do vencido assim a emendada projeto de lei número 600 traço A de 2019 de autoria da deputada Lucinha que disciplina o uso do transporte do transporte de vasilhames plásticos retornáveis utilizado no envasamento industrialização e comercialização de água mineral potável de mesa e água adicionada de sais no estado do Rio de Janeiro e da outras providências pendendo de pareceres das comissões de construção e justiça de segurança alimentar de defesa do meio ambiente de defesa do consumidor de economia indústria e comércio de orçamento finança fiscalização financeira e controle emenda do plenário vamos lá para emitir parecer pela comissão de construção e justiça o deputado Rodrigo Amorim parecia contrário a emenda senhora presidente obrigado deputado Rodrigo Amorim para proferir parecer emitir parecer pela comissão de segurança alimentar deputada Marina do MST Presidenta Presidenta projeto aprovado e acompanho as decisões da comissão da CCJ e aproveito a oportunidade presidenta para parabenizar a deputada Lucinha pelo projeto de alta relevância para a sociedade toda obrigado para proferir parecer pela defesa do meio ambiente deputado Jorge Felipe Neto favorável contrário presidente acompanhando a CCJ parecer contrário obrigado deputado para proferir parecer pela defesa do consumidor deputado Fábio Silva favorável emenda emenda contrário ao projeto contrário a emenda favorável ao projeto muito bem pela comissão pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson Moraes deputado Daniel Leberon deputada Célia Jordão deputado Felipe Soares deputada Dani Balbi contra contra emenda e favorável ao projeto muito bem deputado para proferir parecer pela comissão de orçamento finança fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo Boa tarde presidente acompanha CCJ muito obrigado com os pareceres emitidos ficam prejudicadas as emendas de plenário com todos os pareceres contrários em votação o projeto emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado e vai autógrafo eu queria por gentileza se fosse possível agradecer a todos os meus pares que votaram favoravelmente esse projeto é um projeto já de bastante tempo tramitando na casa e nós conseguimos realizar duas audiências públicas para tratar dessa matéria ouvindo todos os segmentos da sociedade como o setor também da água mineral que teve oportunidade também de se posicionar mas é de grande relevância esse projeto que trata do vasilhame da água mineral tinha uma emenda do deputado Rosenberg Reis na qual eu conversei com ele pedi que retirasse que era uma emenda que suprimia o inciso quinto do artigo terceiro que dizia que teria que ser resina virgem para a fabricação dos plásticos dos vasilhames da água mineral e aí ele compreendeu da importância o porquê que teria que ser resina virgem justamente porque vai estar armazenando a água que é o bem importante para que a população aquela que tem possibilidade tenha água mineral quem não tem toma água da bica mesmo mas é um projeto importante que todo e qualquer setor da sociedade todos os escritórios encontram esses vasilhames e é de suma importância também dizer que agora vamos ter uma legislação específica para tratar desse tema colocando a data de validade dos vasilhames colocando a questão da parte mais importante que tem que é no momento de vazar água mineral de ter os tampões automáticos porque era uma bagunça generalizada pela comissão de segurança alimentar quando eu fui presidente nós visitamos algumas fontes de água mineral de algumas que nós visitamos duas nós fechamos então eu acho que foi um trabalho que começou lá atrás na comissão de segurança alimentar e ao longo do tempo através dessa lei dando oportunidade da população ter uma água mineral de qualidade contando com todas as especificações através do que foi apresentado também pelo conselho regional de química que também esteve presente e participou da discussão desse projeto com a sociedade civil teve também a defensoria pública enfim queria agradecer a todos os meus pares e dizer a população do Rio de Janeiro que esse projeto daqui por diante a água mineral que chegar na sua casa você vai poder verificar se dentro do galão tem a data de validade dizendo a origem daquela embalagem e o nome o número do engenheiro que ele tem no conselho regional de química para que a gente possa acompanhar então definitivamente a água que você vai beber lá na sua casa mineral que todo mundo tem aquele galão a maioria da população tem vai ser de boa qualidade obrigado parabéns pelo projeto deputada Lucinha vamos lá seguindo em frente em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 193 de 2023 de autoria da deputada Dani Balbi que altera a lei número 7.041 de 2015 que estabelece penalidades administrativas aos estabelecimentos e agentes públicos que discriminem as pessoas por preconceito de sexo orientação sexual e da outras providências pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de combate às discriminações de preconceitos de raça cor etnia religião e procedência nacional de servidores públicos de economia indústria e comércio orçamento finanças fiscalização financeira e controle chamar para dar parecer pela comissão de constituição e justiça o deputado Rodrigo Amorim senhora presidente trata-se de um projeto polêmico obviamente objeto de inúmeras emendas mas seguindo a lógica de que a CCJ tem que ter uma análise fria e criteriosa do seu ponto de vista jurídico por óbvio o projeto é constitucional porque trata a autora de fazer uma alteração de uma lei já vigente portanto qualquer deputado estadual tem a legitimidade e a competência para alterar uma lei já vigente constitucional então o parecer pela CCJ é pela constitucionalidade vamos em frente chamar agora para proferir parecer a comissão de combate as discriminações preconceitos de raça coetiria religião e procedência nacional deputado professor José Mar obrigado presidente primeiro quero saudar a vossa vossa excelência eu que já conheço há mais de 30 anos sou o deputado que conhece vossa excelência há mais tempo desde quando presidia o grêmio estudantil da escola CJ lembro ainda da primeira reunião que vossa excelência participou do movimento estudantil então fico muito feliz e muito contente de ver presidindo uma casa legislativa do porte como a LERJ o parecer nosso é favorável visto que ele avança na discussão em relação contrária aos preconceitos e a discriminação de orientação sexual e de identidade de gênero quero também aproveitar a oportunidade para entregar o nosso parecer favorável à secretaria da mesa de forma favorável então pela nossa comissão nosso parecer favorável Obrigado deputado professor Josemar chamar para dar parecer pela comissão de servidores públicos a deputada Marta Rocha Presidente Verônica a comissão de servidores públicos ao analisar o projeto verificou que não há aumento de qualquer penalidade para os servidores nem muito menos alteração de regra referente ao processo administrativo o que pretende a deputada Dani Balbi é esclarecer questões terminológicas que são relevantes relacionadas ao preconceito de sexo gênero identidade gênero e expressão de gênero então nesse sentido o nosso parecer é favorável Obrigada deputada Marta Rocha seguindo em frente para proferir parecer pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson Moraes questão de ordem da deputada Renata Sousa senhora presidenta porque aqui observando a matéria eu gostaria que vossa excelência chamasse os trabalhos à ordem e solicitasse que a comissão de defesa dos direitos da mulher também desse parecer por favor eu vou deferir o pedido de vossa excelência pertinente mas eu vou avançar aqui com o parecer da comissão de economia indústria e comércio em seguida vou acatar que já acatei a solicitação de vossa excelência deputado Anderson Moraes deputado Daniel Liberon deputada Célia Jordão deputado Felipe Soares a próxima é a deputada Dani Balbi mas é autora do projeto deputado Tiago Rangel deputado Valdo Seaza deputado Douglas Ruas deputado Luiz Paulo deputada Verônica Lima então parecer evidentemente favorável agora pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado Douglas Ruas deputado Renato Miranda deputado Arthur Monteiro deputado Andrezinho Siciliano deputado Vinícius Cosolino deputado deputado Cláudio deputado Anderson Moraes deputada Renata Souza parecer favorável cumprimentando a autora do projeto agora vamos chamar para fazer também proferir o parecer a comissão de defesa dos direitos da mulher deputada Renata Souza senhora presidenta eu não poderia deixar de solicitar que a comissão de defesa dos direitos da mulher pudesse dar o parecer diante de um tema tão fundamental e importante a deputada Dani Balbi na verdade ela faz uma inclusão de termos que são tão importantes e essenciais nos termos de gênero identidade de gênero e as expressões de gênero isso sem dúvida nenhuma traz um elemento central porque a orientação sexual não abarca todas as especificidades que deveria tratar então é um projeto de lei que é uma observação a um projeto de lei tão importante e fundamental e que supera também todas essas violências hoje sofridas por aqueles e aquelas por conta de preconceito sexual e orientação sexual então nesse sentido parecer da comissão de defesa dos direitos da mulher é favorável parabenizando a autora pelo excelente a excelente iniciativa obrigado deputada com os pareceres emitidos em discussão para discutir deputada Dani Balbi primeiro o presidente está a manifestar o orgulho de vê-la presidindo essa sessão senhora que é uma mulher que muito nos inspira senhora que foi a primeira vereadora negra da cidade de Niterói a senhora que é uma mulher LBT que luta pela mineração das desigualdades sociais que luta pela valorização da cultura de população negra periférica enfim a senhora que tem muitos méritos na sua trajetória política então é muito honroso vê-la presidindo essa sessão sobre o projeto presidenta eu gostaria de apresentar apresentá-lo na verdade aos e hoje deputados dessa casa é um projeto que como foi colocado anteriormente trata de dar uma forma de redação atualizada a uma lei que já se encontra em vigor no âmbito do estado do Rio de Janeiro sobretudo porque no nosso entendimento a lei apesar de ser extremamente meritória colocando inclusive o estado do Rio de Janeiro na vanguarda de um debate importante que é a luta contra toda forma de discriminação e preconceito obrigada deputado ainda se encarece decorridos dez anos de sua apresentação e oito anos de sua vigência de adequações adequações que caminham no sentido da atualização do tempo hoje a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro conta com a primeira mulher transexual dentro do seu corpo de parlamentares conta com a senhora que é uma mulher LGBT conta com mulheres negras e é uma Assembleia que também reflete a mudança no sentido da orientação da composição daquelas e daqueles que debatem a política e que interferem no debate público além disso o estado do Rio de Janeiro ainda apresenta altíssimos índices de violência contra a mulher contra a população LGBTQIA+, discriminações por conta do pertencimento étnico orientação sexual e os movimentos sociais que carrearam que entregaram para esta casa deputadas e deputados comprometidos justamente com a minoração das desigualdades sociais e de toda forma de opressão precisa se responsabilizar por fazer com que nós avancemos nesse sentido então é por isso que o projeto justifica além do mais ele vai ao encontro de estabelecer aqui no âmbito do estado do Rio de Janeiro do poder legislativo consonância em relação a decisão do STF cito aqui especialmente a ADO número 26 se não me engano de 2022 que diante da omissão do poder legislativo federal normatiza a discriminação contra pessoas LGBTQIA+, especialmente pessoas transexuais e travestis e espero que como tem sido a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em 2013 em 2015 agora em 2023 nós possamos estar na vanguarda da proteção da diversidade do povo especialmente da população fluminense muitíssimo obrigada senhora presidenta obrigada deputada Dani Bob deputado Carlos Mink para discutir presidenta Verônica Lima outra vez um renovado prazer vê-la intrépida e combativa as rédeas do nosso parlamento vossa excelência eu permito que me chame de intrépida e mostre proximidade porque temos é verdade deputada Dani eu me inscrevi para apoiar o vosso projeto e dar alguns esclarecimentos sobre a origem dele a origem da lei que a gente está agora através da deputada Dani Balbi alterando na verdade deputada Dani Balbi nós aprovamos essa lei originalmente em 1999 e foi a primeira lei do país deputada Renata Souza a primeira lei do país que punha os estabelecimentos que discriminam a lei deputada Dani deixa eu chamar a deputada Dani aqui para ouvir esse esclarecimento eu estava aqui apoiando o vosso projeto e contando um pouco a história da lei que vossa excelência está modificando então estava explicando que a lei original é de 99 foi a primeira lei do país a lei aqui da Assembleia de minha autoria ela vigiu vários anos até que ela foi questionada no Tribunal de Justiça por um artigo que eu dizia que também seriam penalizados os agentes públicos que se omitissem por exemplo aquele guarda que chega para o travesti e fala vem cá você vestido desse jeito o que você esperava transformando a vítima em ré que sabemos nós que é uma coisa muito comum então por este artigo deputada Renata o TJ considerou a lei inconstitucional porque não podia legislar sobre funcionário público veja o TJ poderia ter suspendido apenas este artigo aproveitou e depois da lei está vigindo há cinco anos e em termos feito cumpra-se em vários estabelecimentos hotéis em Niterói em outros lugares que não deixavam os casais gays ou lésbicos entrarem a lei foi detonada então a gente teve que reapresentar essa lei através do executivo para poder punir os funcionários que se omitissem então a gente fez isso em 2013 eu era na época secretário mas a assembleia não aprovou logo eu tive que voltar para a assembleia e dois anos depois em 2015 que a gente aprovou essa lei que agora vai ser atualizada ampliada e contextualizada com excelente projeto de vossa excelência então quero dizer que eu voto favorável acho ela necessária em dois em 1999 portanto há 24 anos atrás o próprio movimento não estabelecia todas essas siglas e toda essa diversidade que foi sendo pouco a pouco incorporada de forma ampla inclusiva e necessária então com alegria eu autor dessa lei em 1999 e que foi considerada inconstitucional por causa de um artigo que punia os funcionários que se omitiam teve que reapresentar em 2013 aprovar outra vez em 2015 e agora em 2023 vamos atualizá-la de forma necessária abrangente graças ao projeto de vossa excelência que eu apoio enfaticamente obrigado deputado Mink para discutir deputado Tiago Galhaço pela ordem presidente a gente sabe que o projeto recebeu diversas dezenas de emendas e talvez nem era momento da discussão ser agora mas como a autora do projeto botou em questão a gente também tem que tem que olhar o lado do estabelecimento e dos agentes públicos que conforme está escrito aí discriminem as pessoas por preconceito de sexo e orientação sexual e da outras providências a gente tem casos pelo Brasil que são emblemáticos que são bizarros que devem também ser considerado né eu acredito que todo mundo aqui concorda comigo que que essa figura aqui é uma figura masculina ou estou errado talvez seja uma figura masculina talvez não sei não sei que cão catraz é esse aqui mas vamos lá na verdade olha essa pessoa olha o caso a pessoa se considera uma mulher de barba mulher que barba protagonizou uma briga na universidade de Brasília no fim do ano passado quando a aluna reclamou da sua presença no banheiro feminino na briga a aluna chamou a mulher de barba de cara que respondeu aos gritos eu não sou o cara e não tem nada que me impeça meter a mão na sua cara você me respeite é brabo o cão catraz aí o que acontece eu fico imaginando se for no Maracanã eu fico imaginando um Maracanã 60 mil pessoas todo mundo ali com calor a flor da pele o pai fala assim papai eu vou no banheiro vai e vem vem um cão desse aqui lá tipo assim de verdade eu não estou brincando dá uma confusão generalizada que bota em risco outras pessoas você está compreendendo e também a questão do estabelecimento você imagina um produtor de evento com vários banheiros ali uma confusão um rock in Rio da vida acontece uma mesma situação dessa a gente sabe que ia dar problema a gente tem certeza que ia dar problema imagina um restaurante que o pai está ali a família ou você com a sua namorada ou até mesmo uma mulher qualquer com outra namorada não estou entrando nesse mérito aí a pessoa vai e realmente vai no banheiro sai o cão com atrás de barba o que você faz então são situações que põem em risco o estabelecimento põe em risco o agente público põe em risco o o público do restaurante é para realmente ser revisto isso essa situação eu acho que a gente pode ter outras providências outras ideias eu acho importante demais que os agentes públicos prestem atenção que fiscalizem que a gente seja o quanto menos confusão nessa parte possível mas realmente são situações de embaraçosas demais e que infelizmente eu tenho que vir aqui expor senhora presente ainda em discussão senhora presente boa tarde a todos boa tarde nobres deputados deputadas que nos assistem funcionários da casa eu inicio com uma pergunta deputado Pobel deputado da Índia fala-se muito em preconceito fala-se muito em direito e cadê o direito do hétero cadê o direito do hétero onde é que fica o nosso direito essa é a realidade pergunta que eu faço hoje hoje qualquer coisa nós estamos discriminados eu tenho uma filha Tiago que já relatou um fato como esse e aí eu pergunto as deputadas da casa se hoje hoje eu vou mudar sou mulher como vocês sentiriam se eu entrasse no banheiro feminino o espertinho como acontece muito ah não agora eu sou mulher vou entrar no banheiro feminino cadê o direito do hétero faça o banheiro que todos podem usar mas o banheiro do homem e da mulher tem que ser usado pelo homem e pela mulher conforme diz a bíblia estou aqui para discriminar ninguém não mas estou aqui para defender aquilo que Deus deixou e nós não podemos baixar a cabeça nós que defendemos aqui índia nós somos héteros nós temos que ter o nosso direito ou será que a minoria sempre vai vir massacrando tentando acabar com os nossos direitos Pobel é isso Rodrigo não a minha filha quer entrar no banheiro e ser respeitada como hétero e não simplesmente chegar lá um garoto que chegou aí que o Galiaço mostrou o cara barbudo aí entra lá não eu sou mulher e quero entrar e quero frequentar esse banheiro porque eu me considero mulher isso é um absurdo é um cúmulo querem criar um banheiro para que todos possam usar crie o banheiro faça o banheiro do jeito que quiserem querem fazer um banheiro da bagunça faça o banheiro da bagunça mas lembre-se que tem pessoas que querem ser respeitadas que tem esse direito agora infelizmente a minoria não que não pode isso tem que acabar direito é para todos vale para A e vale para B então como cristão como evangélico eu estou aqui para defender a todos e respeitar quem se acha se acha que é cavalo se acha que é eu quero vai achar a pessoa vai achar o que quiser mas ele tem que entender que nós também temos nosso direito e são obrigados a respeitar e nós estamos aqui como deputado exatamente para fazer isso para fazer valer o direito de todos inclusive dos héteros também obrigado senhora presidente para discutir deputada Índia Armelal uma boa tarde para todos os deputados eu como mulher nessa casa mulher hétero me sinto triste em estar perdendo espaço um espaço que lutei tanto para ter para biologicamente falando homens seu respeito lógico e respeito nós temos uma parlamentar que eu respeito fui conversar mas quando pedimos para respeitar a todos significa sobre orientação sexual eu não estou nem aí se você é gay se você não é o respeito é para todos e as mulheres estão sendo desrespeitadas quando começamos com vários nomes esse caso que o nosso amigo deputado Thiago falou ele esqueceu de falar que essa mulher que é um homem agrediu a mulher que falou mas cara você é um cara porque é um homem barbado e essa pessoa aqui ó que se dizia mulher agrediu e eu não vi nenhuma mulher nenhuma feminista defendendo é a mulher que foi agredida a estudante eu não vi a minha rede social uso para isso eu quero defender a todos eu quero direito a todos eu não gosto de preconceito com gay com trans eu uso para todos mas do jeito que foi proposto estamos perdendo o nosso espaço nós sabemos que o mundo atualizou mas determinadas as coisas são iguais homens são homens mulheres são mulheres e quem decidiu ser outra coisa tudo bem a gente respeita mas respeitem a gente então desde já eu falo que eu sou contra esse projeto a favor do que já estava na casa e digo o respeito é para todos mulheres vocês vão perder espaço cada vez mais se vocês não se unirem estamos aqui por vocês então entendam quando vamos contra um projeto como esse não significa estamos contra o LGBT quem mais e sim lutando tem um projeto na casa para a categoria mulher trans que é o espaço da mulher trans o banheiro neutro que é o espaço para quem não se vê ninguém está aqui virando as costas estamos dando o espaço que vocês merecem mas o espaço nunca é o suficiente e quem perde o espaço somos nós mulheres então deixo aqui o relato de uma mulher minoria índia como quiserem usar mas me declaro de direita e lutando sim pelas mulheres pelos homens pelos gays sou contra mas não por ser homofóbico ou transpóbico e sim porque o direito é para todos e não desse jeito ainda discussão temos ainda 20 minutos um pouco mais de 20 minutos da sessão ordinária ainda discussão obrigado presidente presidente é toda vez que tivermos projetos voltados nesse tema o debate será amplo até porque cada um defende o seu ponto de vista e eu venho para cá falar que a todo momento ocorre uma segregação por parte de quem apresenta esses projetos sempre querendo dividir te ajudo pretos brancos homens mulheres entre outros é a segregação no nosso país Rodrigo só que ele se esquece que o preconceito parte deles mesmo eu não vi nenhum de vocês aqui hoje manifestarem a fala do dirigente do PT do Rui Falcão que chamou o deputado Nicolás ontem de chupetinha cadê vocês estão quietos por quê se fosse algum de vocês sendo chamado de chupetinha se nós levarmos para o tom perjorativo e isso um repórter ontem da CNN explanou muito bem quando se fala chupetinha nós estamos falando de sexo oral estamos falando de sexo oral e um dirigente do PT no congresso chamou o deputado federal de chupetinha junto com o deputado André Janone e a gente não vê a manifestação o que ocorre são dois pesos duas medidas dois pesos duas medidas para vocês tudo para a gente nada o preconceito parte de vocês não existe diferenciação de tratamento gente não existe o sangue que corre aqui corre no sangue da vez de todo mundo todos nós somos iguais perante a lei como bem disse aqui o deputado Marcelo Dino eu também sou pai Marcelo Dino sou pai de gêmeas minhas filhas tem seis anos de idade eu jamais vou admitir que um marmanjo entra no banheiro junto com minhas filhas jamais vou admitir isso são diversos casos de pessoas que se sentem o que querem se sentir e pronto imaginem se uma vaca se sentir que é um tubarão gente o que vai acontecer porra pelo amor de Deus o fim dos tempos te ajudo respeito nós temos que respeitar todos sexo cor raça não interessa tem que respeitar eu respeito todo mundo trato todo mundo com cordialidade agora o preconceito está partindo de vocês mesmo então fica aqui já que abriu deu abertura para essa discussão o projeto recebeu mais de 200 emendas tenho certeza que não vai ser aprovado e a gente também não vai deixar calado até porque nós defendemos o nosso ponto de vista e como você bem disse todos tem direito os héteros também muito obrigado presidente ainda discussão deputado Rodrigo Amorim senhora presidente primeiro parabenizar vossa excelência embora o projeto tenha recebido como já era presumido um volume excessivo de emendas vossa excelência permitir na sua presidência a discussão mostrando a democracia aqui no plenário por óbvio senhora presidente é importante a fala do deputado Paul Belk que me antecedeu no sentido de desmistificar certas questões projetos dessa natureza que são projetos que visam simplesmente trazer a colação do plenário uma discussão ideológica pura e simples porque o projeto original que certamente foi iniciativa de um deputado progressista antevendo toda essa questão da discriminação resolveu a sua legislatura à época promover a discussão e o debate que é absolutamente pertinente projetos dessa natureza só fazem em primeiro lugar que percamos tempo num momento tão caro para o Rio de Janeiro em que nós precisamos envelhear os nossos esforços para discussões pertinentes como hoje a casa aprovou um projeto que vinha sendo discutido na última legislatura que é o projeto da Procuradoria da Mulher absolutamente meritório quando nós perdemos tempo com uma hora de sessão discutindo obviedades porque quero deixar claro o projeto original ele já previa de forma objetiva uma adoção de uma política pública contra preconceitos e discriminações contra discriminação em razão em razão de gênero em razão de etnia em razão qualquer outra é preconceito como um todo agora a partir do momento que vem um projeto e que é dissecar uma lei já existente em vigor em plenitude no nosso ordenamento com uma infinidade de supostos gêneros que não nos cabe discutir senhora presidente o que acontece é que essa hipocrisia essa forma de entender determinados temas sobre a sua própria ótica isso é absolutamente pertinente à esquerda e eu enxergo aqui hoje pelo menos uma gama de no mínimo oito deputados da esquerda tem deputados do PT do PCdoB do PSOL e que todos eles deputada Tia Ju se calaram quando ontem o Congresso Nacional Brasileiro protagonizou uma cena dantesca de puro preconceito de puro sexismo de pura homofobia quando o presidente da CCJ a comissão mais importante do parlamento federal como é de qualquer parlamento municipal, estadual, federal ele tem a petulância de se referir ao deputado o deputado mais votado um deputado legitimamente representante do povo de Minas Gerais se referir como chupetinha que é um termo grosseiro um termo de cunho sexual mas para isso todos se calam é impressionante que a gente está discutindo um tema pertinente eu não escutei nenhum deputado da esquerda nenhum deputado ou deputada fazer qualquer menção ou reprovação a essa fala sexista homofóbica claro porque vinha de um deputado do PT então todo mundo se calou o silêncio é complacente é o mesmo silêncio quando um avô dentro da maré que muitas deputadas aqui dizem defender é atropelado com a sua neta por um ganso um vagabundo um traficante de drogas todo mundo se silencia então esse silêncio é um silêncio producente para a esquerda conveniente para a esquerda são hipócritas e resolveram se silenciar nessa matéria agora eu por exemplo senhora presidente sou réu num processo no TRE por transfobia por resolvi num embate onde uma deputada da casa chamou a plateia aqui em cima de vaca as mulheres de vaca os homens de boi e eu fiz uma menção exatamente a uma parlamentar que resolveu dizer que crianças de 6 anos de idade tinham liberdade para escolher o seu próprio gênero respondam a um processo agora o deputado do PT que chamou o outro de chupetinha fez homofobia fez piada fez gracinha aí não tem nenhuma violência política de gênero ou seja são dois pesos duas medidas sempre da mesma forma que um deputado foi as redes sociais fazendo toda a bravata do mundo querendo aparecer atacando o governador falando que o governador tinha medo de ser preso e hoje o que a gente vai ser objeto da minha fala no expediente final hoje o prefeito sofreu uma operação eu não quero fazer juízo de valor até porque todo cidadão tem direito a um plano de defesa ou contraditório não vou fazer juízo de valor vou fazer só comentários a cidade que eu tenho relação agora na hora de fazer bravata xingar ofender caluniar difamar não tem problema na discussão que travamos aqui há dias atrás tanto eu quanto o deputado Paul Bell um deputado veio valente não era nem dirigido a ele a discussão mas como sempre está querendo ganhar likes nas redes sociais ficou de fora coadjuvante viu um determinado momento em toa pulando parecia um pincherzinho obeso pulando 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 para fazer videozinho para a rede social ou seja são dois pesos e duas medidas sempre sempre a mesma coisa então é pertinente que nós façamos as emendas necessárias eu fiz pelo meu mandato como inúmeros deputados também fizeram o projeto vai retornar as comissões vai ser objeto inclusive de verificação e sem soberba da nossa parte deputado Gagliasso o projeto vai ser vencido porque a representação popular do Rio de Janeiro não quer esse tipo de discussão a gente é favorável a adoção de qualquer política pública contra preconceito contra racismo agora a gente não quer ficar perdendo o tempo do parlamento fluminense nesse mimimi de sempre nessa mesmice de sempre em projetos que são absolutamente voltados simplesmente para promover a discussão ideológica aqui na casa que é legítimo o parlamento é lugar disso aqui é o ambiente da democracia mas que fique claro para aqueles que estão nos acompanhando na TV Alerj quem promove a discussão a balbúrdia a baderna no plenário da Assembleia com esse tipo de projeto absolutamente inocuo que só visa separar os brasileiros e no nosso caso o cidadão do Rio de Janeiro obrigado senhora presidente a deputada Marina para discutir a deputada Érica eu não vou prorrogar a sessão então os deputados que estiverem inscritos aqui no expediente final que quiserem continuar discutindo o tema vão ter que fazê-lo no expediente final porque a gente só tem 13 minutos aqui eu não vou prorrogar a sessão não então deputada Marina e deputada Érica Takemoto tentarem se dividir no tempo disponível eu vou eu vou falar de forma muito rápida presidenta primeiro para valorizar as informações acerca das diversas denominações que traz o projeto da deputada Dani Balbi primeiro porque acho muito importante na nossa sociedade o conjunto especialmente de parlamentares e daí acredito que não importa nesse momento se somos parlamentares de esquerda de direita de qual religião porque fiéis né e que acredita em Deus todos somos mas a importância da gente compreender as relações sociais para além dos aspectos biológicos e binários é um exercício também democrático e necessário do conjunto especialmente dos políticos dos parlamentares das parlamentares independente de onde viemos e as coisas a quais acreditamos e defendemos eu acredito que esse é um exercício que nós temos que compreender ou seja compreender as pessoas dentro das suas diversidades e também suas expressões e suas identificações de gênero e como já citado aqui por vários colegas o projeto original ele garante não é já esse conjunto digamos assim que estabelece esse conjunto de infrações administrativas não é em face das condutas discriminatórias motivadas por preconceitos em relação ao gênero mas eu acredito e gostaria de ressaltar isso aqui que essa propositura apresentada pela deputada Dani Balbi ela também incide na perspectiva de inclusão e engloba as compreensões de gênero e ofertam para as pessoas considerando suas diversidades maior proteção jurídica então vide que todas elas todas as pessoas todas as pessoas é o que nós queremos é que gostaria de ressaltar e dizer que o projeto da deputada Dani Balbi valoriza estão nominalmente incluídas e descritas no corpo da lei proposta então mais uma vez parabenizar a deputada Dani Balbi por trazer essa dimensão acerca das informações das diversas denominações o que engrandece a compreensão e atuação também do conjunto dos parlamentares e parlamentares desta casa muito obrigada presidenta deputada Elika Takemoto presidente queria fazer algumas observações discutindo primeiro foi colocado aqui foi falado por deputados que me antecederam duas fake news uma delas aqui por exemplo uma delas foi do termo chupetinha utilizado que é um termo homofóbico falando supostamente utilizado pelo presidente Rui Falcão da CCJ ontem na comissão o termo chupetinha colocado para o Nicolas Ferreira foi utilizado pela primeira vez pelo Felipe Neto que já falou várias vezes em suas redes sociais que foi para demonstrar a infantilidade do deputado Nicolas Ferreira e ontem também já saiu nos jornais falando que foi apenas uma questão de perfeita sincronia quando o deputado Rui Falcão presidente da CCJ foi passar a palavra para o Nicolas Ferreira e algum parlamentar falou ao mesmo tempo em que Rui provocou o baixo chupetinha então isso que foi colocado que o presidente da CCJ Rui Falcão ofendeu ou quis ofender o Nicolas Ferreira isso é fake news isso posto foi colocado isso posto também eu queria discordo do colega do deputado que me antecedeu falando que é uma questão ideológica não acho que a gente está aqui discutindo uma questão ideológica quando a gente está falando do décimo a gente está no décimo quarto ano o Brasil é o país que mata mais pessoas trans nesse mundo então acho que não se trata de questão de direita e de esquerda se trata da gente cuidar das pessoas que estão convivendo com a gente e nesse sentido eu quero dizer que eu sou muito favorável ao projeto apresentado pela deputada Dani Balbi porque ele exatamente promove o combate à discriminação de pessoas cuja história recente nesse país está revelando que a gente está tão precisando dessa proteção e os números não mentem e traduzem a urgência dessa pauta na defesa da igualdade dos direitos da cidadania de pessoas LGBTQIA+. então na medida que esse projeto conscientiza a sociedade sobre a gente adotar os termos corretos em relação às individualidades e às diversidades existentes na sociedade eu acho que ele promove essa contribuição altamente positiva motivo pelo qual eu apoio a aprovação dessa proposição obrigada presidenta ainda tem cinco minutinhos então um minuto bem rapidinho muito obrigada senhora presidenta primeiro fazer aqui um desagravo à deputada Dani Balbi seu trabalho é excelente e toda a matéria que aqui vem nessa casa merece ser discutido com respeito com qualidade e fortalecendo a democracia então vossa excelência quando apresenta essa matéria de maneira nenhuma coloca esse parlamento diminuído pelo contrário faz esse parlamento enxergar pessoas que são invisíveis mas são muito visíveis no preconceito na LGBTfobia na misoginia no machismo e no racismo então quero aqui deixar o meu desagravo à vossa excelência Dani Balbi mulher trans que ousou a estar nesse parlamento apesar de todos e aqui comentando muito rápido ao deputado que me antecedeu que citou o fato de eu ser cria da maré ele não falou meu nome mas todo mundo sabe aqui que eu sou cria da maré com muito orgulho muito orgulho muita resistência e muita cabeça erguida diferente de muitas pessoas que não pode sequer levantar a cabeça porque são transfóbicos mas isso ele tem que resolver na investigação que hoje é a primeira investigação de violência política de gênero no Brasil e portanto a justiça que julgue excelente iniciativa Dani Balbi obrigado presidenta pela ordem deputado sim pela ordem só para colocar que eu vi aqui alguns argumentos de alguns colegas sem querer interromper eu não vou prorrogar a sessão já tinha avisado como ainda tem 5 minutos eu abri a sessão pela ordem de vossa excelência sim só para dizer que o projeto aqui eu vi alguns argumentos falando de banheiro de outras coisas o projeto não trata disso o projeto trata de uma atualização da lei com alguns termos novos que avançaram na legislação federal é um exercício que foi feito com muita qualidade pelo mandado da deputada Dani Balbi que trata de aprofundar e de combater as discriminações então é importante que você que está nos vendo para a população que está aqui na galeria e para todos que estão discutindo o que realmente é o projeto porque senão aqui começa a inventar a inventar cavalo com chifre a inventar coisas que não existem que não são realidade o projeto ele tem como objetivo discutir a questão da discriminação em estabelecimentos ou seja ninguém aqui é contra a discriminação se ninguém é contra a discriminação nós temos que avançar na regulamentação porque caso contrário se você não tem uma regulamentação altiva e que realmente dê corpo a esse processo o que nós estamos fazendo nós estamos sendo benevolentes com o processo de transfobia e de preconceito que existe na sociedade então presidenta muito obrigado eu só queria fazer esse esclarecimento para dizer que o projeto não discute banheiro que o projeto não discute nenhum tipo de argumentos que foram utilizados que só servem para criar distracionismo frente ao debate real que é o debate de ataque a transfobia e de discriminação obrigado presidente como eu já previa sobrando tempo deputado também está pedindo pela ordem vou disponibilizar dentro do tempo que está no painel pela ordem presidente primeiro mais uma vez deputada Verônica queria saudar a senhora presidente por estar ocupando a mesa uma honra para mim poder fazer parte desse momento queria dirigir esse momento a deputada Dani Balbi e dizer que apesar de em alguns momentos também divergir e propor algumas emendas e entender que algumas questões são relevantes para a discussão eu ao contrário e aí peço vênia a minha querida deputada Renata e dizer que eu ao contrário não acho que que deputada Dani Balbi sofre ou sofreu aqui algum tipo de deveria ter algum tipo de de situação constrangedora porque eu acho que o fato de se propor um projeto abre a capacidade de discutir abre a capacidade de buscar soluções inclusive de pensar diferente sobre as questões que são que são hoje tão urgentes à nossa sociedade eu acho que a grande questão aqui é nós temos que combater qualquer tipo de discriminação seja daqueles que são hoje trans sejam daqueles que são héteros ponto eu tenho uma filha também uma menina eu sou hétero sou católico e eu tenho as minhas questões e valores e a que mais me deixa absolutamente seguro é dizer que nós temos que respeitar absolutamente todos aqueles eu disse isso e vou repetir a todo instante no meu mandato nós precisamos ter uma capacidade de dialogar de ter comprometimento e de pensar diferente e buscar soluções que sejam de fato boas para todos esta é a grande questão que temos de discutir aqui se o projeto da Dani Balbi ele vai nos fortalecer o discurso e o diálogo que seja ele um bom caminho de discussão então para que nós possamos apresentar as emendas e fazer com que ele seja de fato um precursor e talvez um divisor de águas e que a gente possa então delimitar espaço para todos então mais uma vez Dani parabéns pela questão e venha vamos para a discussão para que nós possamos então emendar e trazer toda a tona a discussão para fazer com que de fato a discriminação acabe em todos os aspectos obrigado presidente nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa-se ao expediente final o primeiro orador inscrito é o deputado Luiz Paulo não se encontra presente deputado Jair 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 Oliveira não se encontrando presente deputado Fred Pacheco vai falar deputado deputado Fred Pacheco o senhor tem 10 minutos regimentais presidente presidente Renata Souza eu quero agradecer também a presidente Verônica que estava aqui presidindo esse momento aos nobres deputados minha saudação e a todos que estão nos acompanhando pela TV Alerj meu boa tarde e aos amigos que nos acompanham aqui nesta casa eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade de usar este plenário mas para falar de duas questões que são muito importantes que hoje acho interessante ressaltar nós hoje na CCJ eu sou membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça tivemos a oportunidade presidente de aprovar de ver tive a oportunidade de ver aprovado um projeto de lei na CCJ ainda virá para esta casa evidentemente mas um projeto de lei que inclui no calendário oficial do estado do Rio o dia do musicoterapeuta e é importante ressaltar essa questão porque é uma curiosidade mas foi uma das primeiras foi uma das primeiras profissões que eu pensei em exercer de musicoterapeuta porque eu sou músico mas depois me tornei advogado mas eu na minha quando comecei a falar da música eu entendia que a música ela podia de fato transcender a alma e causar modificações na vida humana e em determinado momento da minha vida eu fui fazer fonoaudiologia e vi na prática como a música ela era capaz de curar como ela ela era um instrumento prático de exercer uma mudança e uma mudança do bem muitas vezes terapêutica na vida das pessoas portanto propus essa inclusão que me lembro de uma fala inclusive de vossa excelência presidente Renata que disse uma vez e eu fiquei muito tocado com isso falando da importância de em alguns momentos nós darmos voz às datas me lembro que a senhora falou isso aqui neste parlamento que às vezes parece não ter importância a gente dar uma uma profissão ou uma pessoa e incluir uma data mas tem muita importância porque assim como eu faço aniversário e gosto todos nós fazemos aniversário gostamos de comemorar é importante que nós tenhamos a oportunidade de dar voz a esta profissão a esta situação que é a questão do musicoterapeuta portanto fiz essa proposição e passou na CCJ espero que seja em breve aprovada aqui nesta casa a outra questão também que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça um projeto de minha autoria que fala sobre é um projeto autorizativo mas que dá a prerrogativa ao poder executivo de fornecer adesivos para carros com identificação da pessoa com transtorno de espectro autista então e também ampliar campanhas de conscientização nós estamos prestes presidente a entrar agora no mês do autismo para que nós possamos dar voz também a esta questão e eu como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência tenho esta obrigação de dar voz a esta população que cada vez mais precisa ter vez e voz e não pode ser tratada como invisível portanto esse projeto de lei nos dá esta capacidade e dá ao poder executivo então a chance de identificar de dar mais ainda voz e vez às pessoas com transtorno espectro autista então essas são duas questões que fiz questão aqui de colocar durante esta fala e também gostaria de convidar a todos que estão nos vendo e também aos deputados uma sessão solene que vai acontecer no dia 3 de abril às 15 horas aqui nesta casa que nós vamos reativar presidente a frente parlamentar das comunidades terapêuticas nós entendemos que as comunidades terapêuticas elas são um canal acessório e muito efetivo para o combate às drogas e para o de fato para dar vida e defender a vida portanto nós vamos ter aqui a presença do deputado Eros Biondini o deputado federal Eros Biondini que é o presidente nacional da frente parlamentar lá na Câmara Federal e outras pessoas que fazem parte desta luta em combate às drogas e em defesa da vida muito obrigado presidente excelentíssimo deputado Fred por favor pode assumir aqui a presidência para que eu possa também me expressar só porque antes na lista tem aqui inscritos deputado Rodrigo Amorim não estando presente deputado Sérgio Fernandes não estando presente por favor deputado Fred um deputado Renata Renata Souza senhora tem dez minutos no expediente final segundo o regimento muito obrigada deputado Fred muito importante a gente falar no dia de hoje os dados apresentados pela Anistia Internacional a sua diretora executiva Jurema Werneck apresentou os dados alarmantes com relação a violência contra a mulher no Brasil e a Anistia Internacional divulgou que o Brasil tem vivido uma escalada terrível de violência contra a mulher que resultam em feminicídios só para você ter uma ideia no primeiro semestre de 2022 quatro mulheres foram mortas por dia no Brasil foram 669 feminicídios só nos primeiros seis meses do ano de 2022 das vítimas 62% são mulheres negras e é importante destacar que esses casos são movidos pelo ódio e em sua maioria cometidos por companheiros ou ex-companheiros que não aceitam o término do relacionamento justamente nessa sociedade patriarcal que veem essas mulheres como se fossem propriedades de homens elas são colocadas numa situação extremamente de vulnerabilidade então esses dados despertam também a leniência a negligência e a omissão de políticas públicas que garantam a prevenção e ao cuidado dessas mulheres é importante também dizer que o combate à violência contra a mulher precisa ser constante e o debate que a gente tem trazido de maneira muito concreta é a importância desse ser também um debate pedagógico e um debate didático a gente sabe o quanto que as escolas são importantes nesse processo porque está formando os futuros homens mulheres jovens que também precisam reconhecer que as mulheres não podem ser tratadas como inferiores subjugadas nas relações cotidianas pelo contrário as mulheres precisam ser encaradas nessa sociedade como iguais então nesse sentido é super importante dizer que temos quase 53% de mulheres no nosso país e no entanto essas mulheres não estão nos mesmos locais em especial nos locais de poder reconhecidamente pelo número e volume então quando nós estamos falando de mulheres aqui não é porque a gente quer dividir a população brasileira é porque a gente está legilando para a maioria da população brasileira e isso é uma diferença importante porque quando a gente não tem políticas de proteção para essas mulheres a gente está se omitindo de preservar a vida dessa mulher e aí os dados são muito contundentes com relação ao Rio de Janeiro a gente teve ontem uma operação coordenada das polícias no Brasil onde 5 mil homens agressores que violentam mulheres foram apreendidos só que no Rio de Janeiro e é importante notar no estado do Rio de Janeiro foram mais de 400 pessoas cerca de 450 homens apreendidos no estado do Rio de Janeiro por violência contra a mulher e aí me chamou a atenção senhor presidente que foram encontradas 44 armas ou seja 10% desses homens estavam armados isso significa que a flexibilização do porte e da posse de armas é um perigo iminente para essas mulheres não à toa dados já demonstraram que 25% dos feminicídios cometidos no Brasil são por arma de fogo então quando a gente fala e todo o discurso social de que temos que proteger a nossa família e portanto tenha você a sua própria arma para supostamente proteger a sua família são essas armas que estão matando essas mulheres dentro das suas próprias casas e é importante que isso seja dito e repetido porque quando a gente chega a esse nível de situação de vulnerabilização da vida das mulheres significa que erramos erramos muito enquanto sociedade erramos muito enquanto pessoas que vão identificar naqueles que supostamente são diferentes de nós porque quando a gente está falando de homens e mulheres biologicamente se tenta trazer esse debate justamente fingindo que não há uma complexidade nesse tema e de que as pessoas mulheres população LGBTQIA+, são mais vulnerabilizadas a anistia internacional também mostrou que o Brasil é o país que mais mata população trans no mundo então não é um detalhe essas violências de gênero que a gente lida cotidianamente então quando a gente vê essas apreensões muitas pessoas vão achar que o problema está resolvido quando não está nós precisamos ter ações de curto médio e longo prazo para proteger a vida das nossas mulheres porque não é depois que ela é violentada ou que ela é vítima de um feminicídio que a gente tem que tomar algum tipo de decisão pelo contrário a gente precisa que essas ações e essas políticas públicas cheguem nas escolas cheguem também porque obviamente toda mãe que criou um filho não quer que esse filho cresça violando ou violentando qualquer mulher nós não temos os nossos filhos para que eles se transformem num futuro violadores de mulheres pelo contrário então toda a sociedade esse tema é óbvio que as mulheres protagonizam e devem sim protagonizar esse debate mas é um debate que deve ser problemática para toda a sociedade inclusive para os homens quando a gente faz esse debate aqui a gente quer trazer para a responsabilidade de todos nós enquanto sociedade e aí senhor presidente é importante dizer que quando a gente fala do feminicídio da proteção das nossas mulheres das nossas meninas é também para a gente dizer da necessidade de políticas públicas que tenham um viés muito qualificado e para isso a gente precisa qualificar e formar os agentes públicos de todas as áreas seja na saúde quando atende essa mulher quando ela chega violentada e muitas vezes nas unidades de saúde elas são revitimizadas porque não é reconhecida ali a sua fragilidade e vulnerabilidade naquele momento e às vezes essa mulher é até questionada quando ela chega violentada nas unidades de saúde isso também se repete muitas vezes nas delegacias não só nas DEANs que são delegacias especializadas para o atendimento às mulheres e a gente tem feito um debate muito grande com as delegadas da DEAN juntas justamente para que a gente não tenha uma revitimização quando essa mulher vai procurar atendimento fazer um boletim de ocorrência nas delegacias em especial nas especializadas quando a gente olha todas as outras delegacias essas mulheres tem um potencial de revitimização maior ainda é importante dizer também que um dos dados que me chamou muito a atenção é que as vítimas de feminicídio na sua maioria e esse dado nos veio a partir da audiência pública que realizamos pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher que essa mulher que foi vítima de feminicídio sei lá cerca apenas 10% delas tinham feito algum tipo de boletim de ocorrência ou seja as mulheres hoje ainda apanham caladas é por isso que a gente precisa reunir uma rede de atenção a essas mulheres não só para que ela não fique isolada sendo violentada pelo seu companheiro ou pelo seu ex-companheiro que muitas vezes isola essa mulher do restante da família para que ela não tenha ou ela não se sinta acolhida ou para que ela se sinta culpada ou envergonhada da violência que ela está sofrendo então nesse sentido é fundamental que tenhamos no governo do Estado orçamento para fazer com que políticas públicas se concretizem porque não adianta senhor presidente a gente fazer aqui todos os dias políticas públicas para que o governo do Estado execute mas não há orçamento previsto para a execução dessas políticas todo mundo sabe que prioridade política é quando tem orçamento para aquela determinada ação e a gente viu que foi reduzido no orçamento do último ano votado nessa casa aqui foi reduzido em 88% o orçamento previsto para as políticas destinadas às mulheres hoje a gente tem a criação de uma nova secretaria de políticas de mulheres no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a nova secretária a senhora Eloísa inclusive já solicitei uma reunião com ela para que a gente possa falar sobre esses dados alarmantes e quais são as políticas colocadas mas mesmo assim essa secretaria recém criada também conta com um orçamento ínfimo ou seja a gente tem um problema gigante mas não há vontade política inclusive orçamentária num Estado que é superavitário a gente vendeu a CEDA e são 17 bilhões nesse Estado mas não tem priorização para a vida das nossas mulheres ou seja falta a vontade política do governador Cláudio Castro em implementar e dar concretude a secretaria de mulheres recém criada no âmbito do Estado porque não adianta criar projeto de lei quando essa lei não é executada e não adianta criar uma secretaria só para dizer que tem uma secretaria e não garante infraestrutura não garante orçamento para que essa secretaria funcione de maneira concreta então senhor presidente fica aqui não só esse relato dramático da situação de vulnerabilidade que as nossas mulheres estão vivendo no Brasil em especial no Rio de Janeiro mas que ações conjuntas precisam ser tomadas para prevenir que nossas mulheres não sejam vitimadas num processo de violência contra elas mas não só isso que elas venham a sucumbir serem vítimas de feminicídio e aí muitas vezes deixando seus filhos órfãos deixando uma família completamente destruída então nesse dia e nesse mês que a gente rememora e comemora o mês das mulheres não podemos deixar de dizer que nos queremos vivas muito obrigada senhor presidente obrigada deputada Renata Souza com a fala agora no expediente final deputado Tiago Gagliaço deputado o senhor tem dez minutos regimentais presidente presidente boa tarde boa tarde a todos aqui presentes primeiramente gostaria de me solidarizar com meu amigo meu colega de trabalho Nicolas Ferreira que foi altamente atacado chacoteado quando é com a gente é mole quando é com os outros aí a gente sabe o que dá se aconteceu isso com ele amanhã pode ser comigo pode ser com outro jovem também de direita que é vereador ou qualquer outra coisa então acho que a gente também tem que botar a cara defender porque são dois pesos e duas medidas fez alguma coisinha aqui é rede social que vai por água abaixo assim como a minha também que muitas pessoas estão falando você sumiu das redes não estou de castigo das redes sociais mas a gente sabe como funciona tem que ter paciência e eu estou aqui para me solidarizar com meu amigo Nicolas que é inclusive uma peça fundamental que me trouxe diversos eleitores aqui no Rio de Janeiro meu amigo um cara que eu tenho um carinho muito grande e que vai ser perseguido então segura tua onda aí cara segura tua onda que a gente não pode perder você não isso é muito importante para a gente e também para deixar claro também que a gente não está boicotando ou desprezando a deputada minha colega deputada Dani Balbi que eu tenho um respeito muito grande tenho até uma afinidade com ela uma pessoa gente boa e que a gente também tem que botar certos pontos que são muito delicados eu acho que se a gente visa de fato acabar com o preconceito se a gente visa de fato a discriminação disso acabar de vez porque a gente é um povo mais unido não dá para tu botar um homem de barba saindo de um banheiro mais feminino eu acho que você está incentivando o preconceito você está botando o dedo na ferida eu acho que não é o caminho eu pelo menos eu acredito que não seja o caminho e principalmente sobre a questão da intolerância porque ela no projeto diz que o estabelecimento é responsável por qualquer injúria ou preconceito sexual então vamos supor então o garçom seu Zé está ali e recrimina fala assim oi o cão com atrás de barba não entra aí não que esse banheiro é feminino o cão com atrás rosa briga com o meu com o seu Zé seu Zé é preso por preconceito contra o o cão né diga-se aqui o que é difícil saber aí beleza aí seu Zé ninguém foi intolerante com seu Zé o seu Zé vai perde o emprego perde o ganha-pão dele porque ele foi tirar isso aqui do banheiro feminino então são situações que não vale a pena acho que não vale a pena nem debater porque é muito claro imagina isso no estádio de futebol imagina isso no Rock in Rio em grandes eventos eu acho que se a gente quer acabar com essa intolerância a gente tem que conscientizar acho que a gente tem que propor medidas que realmente venham para tirar esse preconceito eu acho que isso aqui aumenta o preconceito aumenta a raiva aumenta o negócio aí seu Zé já está bolado tem que avisar para a família que foi demitido porque aconteceu uma situação dessa e já é o caos da família e já começa a degringolar mas enfim essa é só uma analogia que eu estava aqui falando e falar aqui também que eu estou disposto a ouvir qualquer tipo de medida para acabar com isso estou disposto a meu gabinete estar aberto a qualquer tipo de situação que venha para acabar com isso mas não vai ser inflamando e estou aqui também para convocar a galera aí os jovens de direita que essa questão aí o homem está de volta aí eu toquei está voltando aí seu presidente está voltando aí estou indo para Brasília recepcioná-lo acho que a gente precisa dele precisa do espaço e principalmente o eleitor do Rio de Janeiro que votou em massa no presidente Bolsonaro tem que ficar feliz com essa notícia e eu o presidente eu toquei é isso ficar com Deus aí a todos e espero que esteja claro o que eu falei a forma que eu falei e sem querer ofender ninguém muito pelo contrário valorizando a união aqui desse parlamento forte abraço presidente muito obrigado pelas suas palavras também hoje e estamos juntos forte abraço obrigado deputado Tiago Gagliasso não havendo mais nenhum orador inscrito neste momento a presidência então encerra esta presente sessão boa tarde a todos tchau tchau